A questão seguinte, a questão 56, ela pergunta qual seria o saldo de excesso de arrecadação para a fim de abertura de créditos adicionais? Ele fala o seguinte, o prefeito do município de ABC solicitou ao contador do município os dados referentes à arrecadação do ano de 2002, visando a abertura de créditos adicionais suplementares. Os dados são os que se seguem. A previsão da receita para o início de 2002, 1.280.000. A arrecadação no período de janeiro a julho de 2002, 780.000. A arrecadação no exercício de 2001, janeiro a julho, 600.000. E a arrecadação no exercício de 2001, agosto a dezembro, 500.000. Vamos montar esse quadrinho para vocês entenderem. Essa questão aqui não é muito trivial. Então ele fala previsão, receita, ele fala que é um milhão, ele fala arrecadação de janeiro a julho de 2002. Arrecadação em 2001. Em janeiro a julho, R$600. Arrecadação em 2001. Em agosto a dezembro, R$500. E créditos adicionais aberto em X2, R$50 mil. A legislação fala que você pode abrir créditos adicionais instrumentais especiais com base no excesso de arrecadação. Desde considerada a tendência do exercício e desde que você deduz os créditos extraordinários, que são aqueles adicionais extraordinários, que foram abertos no exercício. Ou seja, são duas condições. Você tem que deduzir os créditos adicionais extraordinários, quando tem excesso de arrecadação. Esse teste de arrecadação é a única fonte que você tem que deduzir os créditos adicionais extraordinários. É bom lembrar disso. E você tem que considerar a tendência do exercício. Os créditos adicionais estão aqui. Foram abertos R$50 mil. Então, você vai ter que deduzir R$50 mil. E a tendência do exercício está aqui. Por isso que ele deu a arrecadação no ano anterior. Para você saber que de janeiro a julho, a sua arrecadação é mais forte do que de agosto e dezembro. Então, você vê aqui que em 2001, a arrecadação foi de R$1.100, mas 6 onze avos dela, R$600 sobre R$1.100, foi feita de janeiro a julho. E 5 onze avos foi feita de agosto e dezembro. Então, mantida essa tendência, a questão é essa. Mantida essa tendência, o que vai ocorrer em 2002? Então, a gente faz o seguinte. Se em janeiro a julho, e aqui também em janeiro a julho, você conseguiu 780 janeiro a julho. E isso corresponde a 6 onze avos do meu ano, porque no ano anterior foi assim. Quanto é que será 11 onze avos, ou o meu inteiro, nesse ano? Então, você vai fazer a conta, vai dar 780 igual a 6 onze x. Vai dar, portanto, x igual a 780 vezes 11 dividido por 6. Certo? 780 vezes, dividido por 6, vai dar 1, sobra 180, 130. 130. Né? 130. 130. Vezes onze, 1.430. Então, a considerar a tendência do exercício, a arrecadação ao final do ano vai ser 1.430. Mas estava previsto isso em 1.280. Então, a arrecadação prevista está superando a arrecadação considerando a tendência do exercício, está superando a prevista em 150. Então, eu posso pegar esse 150 e usar como excesso de arrecadação. Só que daí eu tenho que fazer o quê? 150 menos, deduzir o quê? Os créditos adicionais extraordinários. Então, vai sobrar quanto? 100. Então, a resposta da 56, letra A, 100. Essa questão não é muito trivial. Eu vou prestar bastante atenção nessa consideração de tendência do exercício, na regra de 3 que a gente tem que fazer. E comparar o valor que deu da regra de 3 com o valor que deu aqui da previsão inicial, e comparar. Se for maior, você tem excesso de arrecadação disponível para abertura de créditos adicionais e suplementares especiais com base em excesso de arrecadação. A próxima questão, questão 57, ela vai falar sobre, ela vai perguntar, vai dar vários tipos de receitas e vai perguntar quais são as orçamentárias e quais são as extraorçamentárias. Então, vocês aí com a questão na mão, vocês podem acompanhar comigo que a gente vai classificando. Ele fala o seguinte, no primeiro exercício financeiro de uma prefeitura do interior de um estado brasileiro, com base na lei orçamentária anual, LOA, a previsão de receita foi de 2 milhões e meio, e a fixão de despesa, corrente da despesa de capital, 2 milhões e 500 mil. 2 milhões para despesa corrente e 500 mil para de capital. Durante o primeiro semestre, ocorreram os seguintes eventos contábeis. Recebimento em doação de um imóvel no valor de 200 mil. O recebimento de doação de um imóvel não é nem receita extraorçamentária e também não é nem receita corrente e também não é nem receita capital. Isso é o quê? Uma superveniência do ativo. Portanto, é uma avaliação ativa independente da execução orçamentária. Não entra, portanto, nem na receita orçamentária nem na extraorçamentária. A arrecadação de impostos municipais no valor de 1 milhão e 200 mil. A arrecadação de impostos é receita orçamentária corrente. Então, é receita orçamentária corrente. A arrecadação de taxa de serviço no valor de 300 mil. Receita orçamentária corrente. Recebimento de receita de pressão de serviço no valor de 80 mil. Também é receita orçamentária corrente. Recebimento relativo à venda por leilão de veículos no valor de 120 mil pelo valor de custo. Isso é receita orçamentária de capital. Captação de empréstimo para suplementos de insuficiência de caixa no exercício financeiro no valor de 300 mil. Empréstimo para insuficiência de caixa é o quê? É aro, é débito de tesouraria. Então, isso aí é o quê? Receita extra orçamentária. Recebimento de calção por conta de contrato de construção de edificação no valor de 1 milhão. Calção também é o quê? É uma receita extra orçamentária. Então, de receita extra orçamentária, nós temos só as duas últimas, que é a insuficiência de caixa e calção. Então, dá 300 mil mais 1 milhão, 1 milhão e 300. Então, de receita extra orçamentária, nós temos 1 milhão e 300. Agora, de receita orçamentária, nós temos a número 2, a arrecadação de impostos municipais no valor de 1 milhão e 200, somado à arrecadação de taxas de serviço no valor de 300 mil. Então, aí dá 1 milhão e meio já. O recebimento de receita de prestação de serviço no valor de 80 mil também é receita orçamentária. Então, dá 1 milhão e 580. E também a receita orçamentária é o recebimento relativo à venda por leilão de veículos de 120 mil. Então, nós temos que somar 1 milhão e 580 com 120, que também é orçamentária. É de capital, mas é orçamentária. Então, dá 1 milhão e 700. Então, a receita orçamentária total é 1 milhão e 700 e a receita extra orçamentária, 1 milhão e 300. A resposta da 57 é letra A. A próxima questão é o uso também dos mesmos dados, né? De acordo com os fatos descritos, após os lançamentos dos eventos contábeis, as receitas correntes e receitas de capital são, respectivamente, bem, corrente é a arrecadação de impostos de 1 milhão e 200, a arrecadação de taxas de 300 mil, dá 1 milhão e meio, e mais o recebimento de receita de prestação de serviço no valor de 80 mil. Então, dá 1 milhão e 580. Isso é receita corrente. A de capital é recebimento relativo à venda por leilão de veículos no valor de 120 mil. Então, é 120 mil só. Então, gabarita letra B. Receita extra orçamentária corrente, 1 milhão e 580. E de capital, 120 mil. De outra B, a resposta. Questão 59. Essa questão 59 é bem difícil. 59 e 60 são bem difíceis. Ele dá várias contas, os dados abaixo foram extraídos do relatório de execução orçamentária relativo às despesas de uma prefeitura no exercício de 2001. Ele dá várias contas e daí ele pede o seguinte, a soma dos itens que se refere à classificação da despesa por elemento de despesa é em milhares de reais. Então, dessas contas aqui, você tem que saber quais que estão em elemento de despesa, em nível de elemento de despesa. Como vocês sabem, nós temos a classificação de categoria econômica, corrente de capital. Aí nós temos grupo na teoria de despesa, que é pessoal, encargos sociais, juros, encargos da dívida. Outras despesas correntes. Investimento, investição financeira, amortização da dívida, que isso é o grupo na teoria de despesa. Aí depois nós temos o elemento de despesa, tem a modalidade de aplicação antes e depois o elemento de despesa. E o elemento de despesa são 96 elementos de despesa. Então, você tem que saber qual desses aqui são elementos de despesa e quais não são. E o pior, além disso, depois do elemento de despesa, nós temos o detalhamento do elemento de despesa, que não é obrigatório. Então, essas contas aqui, nós temos vários tipos de contas. A conta por elemento de despesa e por detalhamento do elemento de despesa. Então, você tem que saber o que é uma coisa e outra. Além disso, se vocês forem ver a lista aqui, tem, por exemplo, Secretaria de Saúde, que não é nenhuma coisa nem outra. Não é nem elemento de despesa, nem é detalhamento de despesa. É uma classificação institucional. É aqui que o órgão gastou. E, além disso, nós temos o quê? Por exemplo, Saúde e Educação não é elemento de despesa. É o quê? Classificação por função. Tem a classificação funcional programática, né? Daí nós temos a função, subfunção. Então, a Saúde e Educação, por exemplo, são funções, não são elementos de despesa. Então, ele quer saber o seguinte. Se você sabe, dentre essas aqui, quais são os elementos de despesa e somar. Pessoal em cargos sociais é elemento de despesa. Então, dá lá 3 milhões e 600 mil. Tem que somar. Saúde é funcional. Educação é classificação funcional. Ensino fundamental é detalhamento. Secretaria de Saúde é classificação institucional, por órgão. Atenção básica à saúde é detalhamento. Consulta médica é detalhamento. Saneamento é funcional. Limpeza de ruas e praças é... Peraí. É também detalhamento. Secretaria de Planejamento e Orçamento é institucional. Consultão de Postos de Saúde é detalhamento. Material de consumo, aí sim você tem um elemento de despesa chamado material de consumo. Então, pessoal em cargos sociais, 3 milhões e 600 mil. E mais material de consumo, 405 mil. São dois elementos de despesa. Poder legislativo é classificação institucional. E serviços terceiros também é elemento de despesa. Então, nós temos três elementos de despesa aí. Pessoal em cargos sociais, material de consumo e serviços terceiros. Somando, dá 3 milhões e 600 mil. Com 405 mil, dá 4 mil e 5. Com mais 330, 4 mil e 335. Letra E, o gabarito. Tá? A questão 50 é a mesma coisa. Só que ele pede a soma dos itens que se refere à classificação de despesas por função. Eles teriam que saber quais desses aqui é função. Nós temos só três aí. Saúde, educação e saneamento. Que é feita com a classificação funcional. Saúde, 3 milhões. Educação, 2,700. 10,5,700. E saneamento, 750 mil. Com o 5,700, dá 6,450. Tá? Então, a 59, letra E. E a 60, letra E também. Por isso, nós acabamos a prova do TJ Amapá. E vamos continuar outras provas nas próximas aulas.